Olá turma, tudo bem? Alunos, vamos lá? Nós estamos aqui hoje, voltando a falar novamente, né? E vamos falar sobre o simulado que vai acontecer muito em breve? Então prepare-se, turma, o quinto ano C, lembra do que eu falei pra vocês? Tá, ó, por favor, acompanhe, siga, faça, faça a diferença, tá? Quinto ano A de parabéns, quinto ano B também está bem, quinto ano C, porém, deixaram de fazer, alguns alunos deixaram de fazer o simulado, outros não prestaram atenção e sucessivamente. Muito bem, hoje nós estamos aqui com a disciplina de matemática, não se preocupe que essa aula é muito gostosa, tá? Não é de comer, mas é gostosa de participar. Vamos lá, ângulos, o que seria ângulos? Eu fiz uma definição rapidinho aqui pra vocês, o que é ângulo? É a reunião de dois segmentos de retas. Lembra que eu mostrei pra vocês o que é vértice na aula passada? E eu mostrei pra vocês o que são largos. Na aula anterior a essa de matemática, eu falei sobre vértice, eu falei sobre semirretas, eu falei sobre segmentos de retas, eu falei sobre retas. Estão lembrados? Não? Retoma o vídeo, então. A partir de um ponto comum, esse ponto comum é chamado de que mesmo? De vértice. Lembra que é aquele pontinho que eu falei pra vocês, não precisa fazer uma bolinha grande, faz uma bolinha, só um pontinho. E esse pontinho se chama vértice. Lembra também o que eu falei pra vocês, que o vértice precisa de um nome. E esse nome é dado pelo letra do alfabeto, letra maiúscula. Quando nós vamos colocar um ângulo, nós colocamos as letras dos dois lados, e no meio dessas duas letras, dos dois lados, eu vou colocar o vértice. Então, o meu vértice se chamou A. Então, eu coloquei A no meio, o B de K e o C de K. Porque o C, o B e o C são os lados do meu ângulo. E o A é a vértice. Ele está no meio. E no meio eu coloco um acento circunflexo no A, pra eu estar indicando que é um ângulo. Certo? Então, fica B, A, é um chapéuzinho, A e o B. O A no meio, B de um lado e C do outro. E no meio, então eu estou dizendo que o meu ângulo, de um lado ele tem B e do outro lado ele tem C. E que o meu vértice é A. A interseção entre os dois segmentos, ou semirretas, é dominado o vértice, denominado o vértice. Que eu acabei de falar o que é vértice. Então, não tem dúvida quanto a vértice. Por quê? O vértice é o pontinho que está no ângulo. E pronto, acabou. Tá? O ângulo, os dois lados, são os dois segmentos do ângulo, versus do ângulo. E os lados do ângulo são os dois segmentos, ou semirretas. Então, os ângulos se classificam. Eles têm nomes. Professora, mas você acabou de falar que A e... Meu ângulo se chama ABC. São as letras. Agora, eu vou dar nome para vocês, para os ângulos. Vocês, no quinto ano, não vão estudar todos os tipos de ângulos. Tá? Os que eu vou mostrar aqui, não se limita aqui. Tem mais. Mas nós vamos estudar alguns, certo? E esses alguns precisam ser memorizados. Muito bem. O que é um ângulo reto? Esse não tem dúvida. Esse não tem ponto. Tá? Ele vai ser sempre 90. E essa bolinha significa o que mesmo? Graus. Sempre que eu vou fazer a medida de um ângulo, eu preciso colocar essa bolinha aqui, que eu estou indicando que ele mede 90 graus. 90 graus. Olha só. O verso aqui, ó. Chama C. Um lado do meu ângulo chama A. E do outro lado chama P. Então, esse é o meu ângulo. Ele é um ângulo reto. Não é retinho, olha. Ó. São um conto, né? Aqui. E que formam 90 graus. Professora, como que eu vou fazer para eu saber que meu ângulo tem 90 graus? Ah, eu trouxe um presentinho para vocês. Olha só. Quem já viu? Quem sabe? Quem tem? Esse que é chamado transferidor. Ele tem uma numeração embaixo, que é de 0 a 40. Ele tem uma numeração por dentro, que é de 0 a 180. E ele tem uma numeração por fora, que é de 0 a 180. Sentido contrário. Eu preciso de um transferidor. Que vocês já podem providenciar. Porque nós precisamos. Porque nós só podemos saber a medida exata de um ângulo. Quando usamos um transferidor. Tá? E aqui também nós temos um compasso. Ele... Eu vou usar esse compasso? Não, eu só estou apresentando para vocês. Que muitos vão usar... Falaram, professora, eu quero aprender a usar no compasso. A professora ensina você a usar no compasso. Certo? Esse compasso, ele vai servir para pouca coisa. Mas o transferidor, além de eu poder usar ele como régua. Né? Que é um cara sério. Essa questão de régua eu nunca tenho. Uma mão, uma régua. Eu posso usar. E posso também fazer a medida do meu ângulo. Então, olha só. Quando eu vou fazer um ângulo reto. Eu tenho aqui a medida. Eu tenho a medida aqui. No meio. Então, eu faço... Eu vou marcar aqui. Eu faço um pontinho aqui. Esse aqui é o verso. Não. É só para mim não fazer o traçado da linha da reta depois torto. Porque ele deixa de ser reto. Aí vai chamar curva. Né, gente? Reta é uma coisa e curva é outra. E você vai marcar aqui o zero. Então, você tem o zero aqui. Aí, olha só. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui tem 90 graus. Conseguem ver? 90 graus. Se você não consegue. Pega o seu transferidor. Acho que custa uns 3 reais na papelaria. Tá? Só que lá na papelaria você pode encontrar ele inteiro. É mais difícil de usar. Mas pode ser? Pode. O ideal é esse aqui. Tá? Que é o meio. E é mais fácil de você usar. No maior você pode se confundir. E aí você está medindo o seu ângulo. Ok? Muito bem. Depois você tem o ângulo agudo. Menor do que 90. Menor do que 90. Ele pode ser 80. 85. 70. 60. Ele pode ser menor. Então, você vai estar olhando para a sua direita. Professora, mas eu quero fazer do lado interno. Então, você vai para a esquerda. Certo? Então, precisa tomar muito cuidado. Então, menor do que 90. De 90, pode ser 0? Não pode. Pode ser 10? Pode. Pode ser 5? Pode. 0? Não. Menor. Então, você não pode esquecer que agudo menor do que 90. Angro obtuso. Angro obtuso. Obtuso significa que ele é maior do que 90 e menor do que 180. Então, ele é maior. Você já vai para a sua. Você já vai olhar para a sua esquerda. Se eu colocar aqui, é lógico, na minha, da sua frente, maior você vai andar para a direita, menor você vai usando para a esquerda. Mas, como eu estou mostrando para vocês aqui, é o inverso da situação. Então, você vai fazer maior. 92, professora. 92 é um ângulo obtuso? Sim. 92. Ele é maior. Passou de 90, ele é chamado de obtuso. Certo? Então, esses três ângulos é o que eu quero que vocês memorizam. O que eu quero que vocês memorizam? Que o obtuso é maior, o agudo é menor e o reto mede 90 graus. Eu quero que vocês memorizem isso. Então, 90 reto, repetindo, agudo menor do que 90, obtuso maior do que 90. O que você vai fazer? Você vai pegar um papel, uma folha de caderno que você não usa mais, um caderno velho aí que você tem. Vai pegar o seu transferidor e vai treinar. Faça vários tipos de ângulo. Como você treina? Fazendo ângulo, colocando suas medidas, colocando o nome. Primeiro que é muito gostoso de fazer. Muito bem? Certo? Agora é a sua vez. Tá? Retome ao livro didático. Leia e observe as páginas 133 e 134, que está falando exatamente sobre os ângulos. E você vai fazer as atividades da página 135 até 139. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigada pela presença de vocês e até a próxima aula. Beijos, beijos. Tchau. Tchau. Tchau.